Já é Natal nas casas André Luiz e para comemorar em grande estilo, a instituição preparou várias atividades especiais, que começaram com a primeira noite de luzes no dia 2 de dezembro. Elas aguardam ansiosamente, quando vai se aproximando, parece até que adivinham, e eles já vão se empolgando nesta instituição, nesta casa, nesta família. O espírito de Natal chega bem antes do que nos outros lares. Posso te garantir isso. E no primeiro e segundo dia da série de eventos, os assistidos saem das suas unidades, acompanhados de mais de 140 voluntários, percorrem toda a Alameda e podem aproveitar para fazer os seus pedidos ao Papai Noel. Para que o número de voluntários desse conta de todos os pacientes, metade deles saíram na primeira noite e a outra metade na segunda, no dia 3 de dezembro. Foi a partir da reunião de inúmeros voluntários é que ela nasceu, cresceu e hoje prospera. Eles vêm somar, na verdade, e transformar, principalmente, esse momento tão especial para o nosso assistido, nessa magia, nessa luz, eles vêm com essa força extremamente importante para a nossa instituição. A gente traz coisas diferentes para eles, os toques, os olhares, um beijo, eles reconhecem que não são das pessoas que se trabalham com eles todo dia. Além de interagirem com voluntários, padrinhos e parentes, os assistidos também puderam apreciar a boa música do coral do Centro Espírita Nosso Lar, com a participação de alguns pacientes. É preciso, sabe viver! É preciso, sabe viver! Sabe viver! Sabe viver! Sabe viver! Uma semana depois, as comemorações do Natal Iluminado continuaram. São 7h20 da noite do dia 10 de dezembro e começa agora mais uma noite em comemoração do Natal Iluminado. Todos esses carros aqui que vocês estão vendo são de voluntários e fazem parte da Carreata de Luzes, que leva todos os anos os assistidos para dar um passeio pela cidade e conhecer a decoração de Natal do Bosque Maia. E a gente, é claro, vai acompanhar. A gente criou aproximadamente 6 anos atrás, começou um pouquinho modesto e hoje a gente está tomando sempre, a cada ano, um vulto maior, onde pessoas voluntariamente se inscrevem com seus carros. Algumas pessoas que não têm o carro para disponibilizar, vêm voluntariamente para acompanhar. Olha só, a Carreata está chegando agora no Bosque Maia. Olha lá, Ângela, dá um alô para a TV Mundo Maior. Já dentro do bosque, a árvore de 35 metros de altura, com sistema multicores de dança de luzes e toda a decoração natalina, deixaram os assistidos de boca aberta. Foi uma felicidade só. Ao meu lado está o Ellison, que é promotor de eventos e há alguns anos já apoia a Carreata de Natal. Por que você faz isso, Ellison? É um trabalho voluntário que a gente faz com a Casa André Luiz. É um imenso prazer, antes de mais nada, poder estar participando desse evento. É o nosso terceiro ano. É um pouco o que nós fazemos, né? Se cada um fizer um pouquinho, acontece isso. Elas ficam muito felizes, é muito bonito isso. E a fila que os pacientes fizeram na Casa do Papai Noel nem incomodou os outros visitantes do parque. Eu deveria ter mais instituições para tirar o pessoal daquele reduto fechado para um lugar mais aberto, para eles terem oportunidade de conhecer outras coisas, novidades, cultura. Você não liga de ficar mais uns minutinhos na fila? Eu ligo, inclusive eu tenho um filho que tem uma pequena deficiência visual também, que faz parte de uma instituição e eu estou aqui com ele, com ele, compartilhar junto com todo mundo essa maravilha. É isso, que eu tenho que ficar com ele! É isso! É isso, que eu tenho que ficar bem!